Oh, mil perdões, governador. Desapareça daqui, seu imundo. Foi roubado! Ladrão! Você é intenso. Mas tem justiça nos seus olhos. Uma esmola para os pobres. Sinto-me bastante cansado. O cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado. Toda criança precisa de amor. Não se faz, Omelete. Agora vamos descargar na rua. Uma esmola para os pobres? Você é aleijado? De jeito nenhum. As duas pernas estão perfeitas. E meus braços, olha só, parece até um catavento. Pronto. Está vendo como eles giram? Olha só, olha. E minha cabeça está toda confusa. Faz tempo que você está assim? Confuso? Desde que minha mãe me pariu. É aqui que fica confuso. Aqui. Estou mostrando com o dedo. Está vendo? Que eu estou apontando. Pelo visto com uma saúde de ferro. Os padres, médicos, herbolários, todo mundo já me analisou. Todos disseram que não bato bem da cabeça. Bom, eles estão errados. Não faz diferença. As pessoas são generosas comigo e gostam de me ver apontar desse jeito. Ali. 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 Você é feliz. É isso que importa. Sou. Minha parte favorita é quando as pessoas me pedem orientação, porque posso apontar assim. Para lá. Porque conheço bem a cidade. Ah, conheço mesmo. Então você sabe onde fica o Bosque da Podridão, não é? Sem dúvida. É onde eu moro. É ali no... Ali. Ali. Por ali. Por ali? Onde? Pela Casa das Rendas. Tem um beco depois de um portão. Não tem nada de podre. E não é um bosque. Os idiotas usam aquele nome, mas eu não sou burro. E qualquer um pode entrar? Claro. Ao menos que esqueça de dizer ninhada de leitõezinhos da porca velha. Aí pode ser que não te deixe entrar. Mas é fácil falar. Escute. Ninhada de leitõezinhos da porca velha, viu? Obrigado pela ajuda. A sua doação para a igreja... Ah! Ela expressa melhor a sua fé. Ah! Cavaleiro Cinza. Precisa de um escuteiro? Descido lá do sul. Ninguém encontra em nenhum outro lugar. De que parte do sul? Vivemos tempos difíceis. Então... Não vou dançar. Tirou uma folga da casa às bruxas. Abra! Quem é você e o que você quer? Dê uma olhada. O que você está vendo? Olhos amarelos. Espadas. Um assassino mutante, acho. Ouvi dizer que este lugar é um ponto de encontro para gente bizarra. Pois é verdade. Se souber a senha, entra de graça. Se não souber, tem que contribuir com a manutenção do bosque. ninhada de leitõezinhos da porca velha. Bem-vindo ao bosque, irmão. O que você está vendo? Não consigo enxergar com um dos olhos no seu. Mãe, olha o que eu encontrei. Cuidado. Já estava na hora de deixarmos uma coisa clara, feixeira. Sim, passou da hora. Eu e meus homens conseguimos nos virar sem sua ajuda ou ajuda de qualquer outro mago. Mas vocês, bom, sem nossa ajuda, são alvos fáceis para a guarda templária. Quem vem aí? Geralt. Oi, Tris. Vejo que se conhecem. Vejo que se conhecem muito bem. Eu me perguntava se você seria capaz de me encontrar, bruxo. Seus espiões te disseram que eu estava procurando o bosque da podridão? Meu crânio já teria virado uma casa para peixe de rio se eu não soubesse das coisas. E faça-me o favor. Bosque da podridão? Que nome feio para o esconderijo tão ajeitadinho. Você não acha? A guarda templária tolera suas operações? Digamos que eles dão valor à moeda de nove graus. O Meng não parece ser do tipo que se vende. Todo mundo se vende, mas é verdade. O Meng custaria uma fortuna. Ainda bem que ele tem comandantes e eles não passam de meros mortais. Às vezes eles ficam doentes. Outras vezes querem se divertir um pouco. Veja bem, bruxo. Tem meus planos. Planos sérios. Planos abrangentes de reconstruir esta cidade de cabo a rabo. Já pensou em conseguir uma vaga no Conselho Municipal? O Conselho Municipal é um bando de marionetes. E o Titeteiro é a hierarquia da Igreja do Fogo Eterno. Começou há pouco tempo, ou seja, quando Radovide e seus caçadores de bruxas assumiram o comando. Não tenho interesse em um poder de fachada. Um verdadeiro visionário. Um dia, a chamada Cidade Livre de Novigrade será livre de verdade. No entanto, antes de isso ser possível, precisamos nos livrar da superstição. Ficar falando merda sobre a essência sagrada do Fogo Eterno é uma bobagem infantil. Aparentemente não. Tinha uma multidão animada na execução. Quase toda de adultos. Qualquer bando de ralé vibra ao sentir a caatinga de carne em chamas. Porém, um dia, o povo entenderá que o Fogo Eterno não passa de uma coleira em volta do pescoço. Este lugar é chamado de Bosque da Podridão. Mas é o resto de Novigrade que está podre. Este é o último bastião da normalidade, da sanidade, da razão. Na verdade, fico feliz por alguém como você ter dado um jeito de entrar em nossa cidade. Porque ela será nossa cidade um dia, Geralt. Pode escrever o que estou falando. Será nossa cidade ou sua cidade? Sim. Minha. E dos meus amigos. Mas essa história fica pra outra hora. Por enquanto, vou deixar vocês dois a sós. Porque dá pra ver que... Bom, é óbvio que vocês estão precisando. Geralt, preciso cuidar de várias coisas na cidade. Será um prazer acompanhá-la. Qual é o acordo entre vocês? Ele está te usando? Me ajudando a sobreviver na verdade. Há seis meses, se alguém dissesse que a Trismarigold estaria trabalhando para um criminoso de Novigrade, eu nunca teria acreditado. Há seis meses, a Trismarigold se despediu de alguém que amava muito e teve que começar uma vida nova. Não acabou como eu imaginava. Vamos. Como você está? Deixa eu dar um gostinho de minha vida. Os rumores dizem que você matou o Fultrast. Posso sugerir o Radovide agora? Eu sou muito chamoso. E as damas de mim... Passar com o Fultrast.